Então, pessoal, é importante a gente saber esses passos para a gente poder produzir orgânicos 15 vezes mais ou menos na área e implementar agroflorestas sem irrigação. O primeiro ponto é a gente saber fazer o consórcio. Saber fazer o consórcio. Segundo ponto, qual o período... E anota isso que isso é importante, pessoal. Preste bem atenção. Segundo ponto, qual o período mais adequado na minha região para poder começar a fazer o plantio? Terceiro ponto, trabalhar com os ritmos astronômicos. Para quê? Para que eu possa trazer esse impulso para o meu sistema, para que eu possa trazer resistência para as minhas plantas para que ela possa conseguir passar esse período sem irrigação. Passar esse período sem chuva e conseguir sobreviver sem irrigação. O quarto ponto é a gente fazer o planejamento do nosso sistema. E um fator extra é o quê? A gente também trabalhar com os preparados biodinâmicos, para que haja potencialização e a maior vitalidade e a maior resistência das nossas plantas, para que a gente consiga produzir orgânicos 15 vezes mais ou menos na área.